Música Muito boa noite, entrando no ar pela TV Grava, o novo jeito de ver TV, o seu, o meu, o nosso jornal de Alfenas. Eu sou Elton Reis e aqui a TV Grava. Bom, quero saudar você que acompanha a nossa programação na TV, no aplicativo TV Grava ou Rede Grava, ou você que também achou o nosso jornal aí pelo YouTube da TV Grava ou pelas redes sociais. Seja sempre bem-vindo. Esta é a edição especial de sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. E a gente abre o jornal de hoje perguntando, você costuma mandar dinheiro pelo WhatsApp? Acompanhe comigo essa matéria. O sistema WhatsApp pagamento ainda gera dúvidas e insegurança nos usuários do aplicativo e precisa de cuidados na operação. O alerta é feito por William Ribeiro, ele que é educador financeiro e CEO da plataforma Dinheiro Com Você. William falou com exclusividade ao jornal de Alfenas sobre o assunto. O WhatsApp liberou para toda a sua base de usuários no Brasil a função de fazer pagamentos por meio do aplicativo. Nele, para pagar alguém, você não precisa sair da conversa que você estava tendo com o seu contato, nem sequer saber as informações bancárias de quem você deseja pagar. Funciona de uma maneira tão fácil como enviar uma foto para um conhecido seu no WhatsApp. Inclusive, o acesso é do mesmo jeito, clicando no botãozinho de mais do iPhone ou no clipe de papel, caso você esteja utilizando um telefone Android. Depois, basta você selecionar a opção Pagamento. Na sequência, o WhatsApp me pergunta qual é o meio de pagamento. Existem apenas alguns bancos e cartões específicos que estão funcionando nesse primeiro momento. Mas isso deve mudar em breve, com mais bancos aderindo ao sistema de pagamentos do WhatsApp. E você pode cadastrar vários cartões participantes dentro da sua carteira do Facebook Pay, porque é lá que as coisas funcionam. E as transações são processadas pela Cielo, que foi o parceiro escolhido pelo WhatsApp no Brasil. Para receber dinheiro, a pessoa tem que obrigatoriamente se cadastrar no Facebook Pay, aceitando os termos de uso e tudo mais. O WhatsApp fala que o contato tem um dia para aceitar o pagamento que você envia. Mas o dinheiro sai da sua conta na hora. Claro, se o destinatário não aceitar, o dinheiro volta para a sua conta após esse prazo. Os pagamentos pelo WhatsApp são muito interessantes pela praticidade de você pagar alguém. Sem precisar sequer abrir o aplicativo do banco, não precisa digitar as informações bancárias e não cobra taxas adicionais. E essa experiência de pagar alguém fora do aplicativo do banco, deve se tornar ainda mais presente num futuro próximo no Brasil, graças ao Open Banking, que vai permitir que os aplicativos sejam iniciadores de pagamento. Mas o lado não muito legal, pelo menos por hora no WhatsApp Pay, é que a pessoa tem que se cadastrar com o cartão de débito participante do sistema, mesmo se for só para receber dinheiro. Outro ponto importante é a segurança. Você precisa digitar a sua senha ou utilizar a biometria, seja facial ou reconhecimento de impressão digital, para pagar via WhatsApp. É legal, porque se você perdeu o aparelho, não tem risco de roubarem o seu dinheiro. Mas infelizmente, para o WhatsApp não é o que pensa a maioria dos brasileiros. Segundo pesquisa realizada pela Akamai Technologies, mais de 60% das pessoas aqui no Brasil não utilizariam o sistema, por considerá-lo inseguro. Como tudo que é muito novo, eu acredito que ainda falta para as pessoas o conhecimento necessário para passar a confiar na tecnologia. Talvez essa recusa inicial seja devido ao estigma das pessoas conhecerem muitas tentativas de golpe, já que muitos estelionatários utilizam o WhatsApp como ferramenta de aliciamento das vítimas. Mas eu acredito que o medo realmente provém do desconhecimento. Isso porque, além do Facebook pagamento ser uma empresa autorizada pelo Banco Central, o sistema tem limite de valores. Você pode enviar até mil reais por transação e receber 20 transações por dia, ou cinco mil reais por mês. Quando você atinge esse limite, não dá para enviar nem receber pagamentos. Recado dado, muito cuidado nas suas transações, viu? Cuide bem dos seus dados aí, que é importante. Bom, eu vou para o intervalo comercial e já volto com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. O Jornal de Alfenas Em Alfenas Lagos Química, o dia todo pensando em você. Uma linha especial para cuidar da limpeza da sua casa, do seu comércio ou da sua indústria. E o melhor, embalagens econômicas, onde você paga menos por muito mais. Na Lagos Química, você terá uma linha completa especial para lavagem de automóveis, limpeza de piscinas, pisos, porcelanatos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Na Lagos Química, Avenida Alberto Vieira Romão 500, Distrito Industrial, em Alfenas. Ligue 3291-3973. Lagos Química. Se é Lagos, limpa. TV Grava, o novo jeito de ver TV. Pessoal, o programa Venda Mais da TV Grava aqui no sul das Minas Gerais sempre está apresentando as melhores empresas de Alfenas e região. E hoje, em especial, a gente está num cantinho muito bacana. É o cantinho J e L. Você vai se apaixonar pelo que eu vou mostrar para você agora. Eu estou com a Lidiane e a gente vai conversar um pouquinho. Tudo bem, Lidiane? Tudo e você? Eu estou bem, Lidiane? Que bacana. Comida maravilhosa, comida mineira. Onde o pessoal vai encontrar? Aqui no cantinho J e L. Agora o diferencial daqui que eu estou vendo, Lidiane, é o churrasco, né? Isso. A gente trabalha com churrasco todos os dias. Passa para a gente o telefone. O telefone daqui é 359-9880-5854. Um dos melhores almoços de Alfenas e região, cantinho J e L, aqui em Alfenas. Pensou em almoço, comida mineira, churrasco todos os dias, cantinho J e L? Vem pra cá! Vem! Desde o início de fevereiro, as aulas começaram em todo o país. E a inclusão de um jovem, de uma criança autista em uma escola, pode ser um desafio para famílias e professores. Como incluir a criança autista no dia a dia letivo de uma nova escola? Embora a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, que considera pessoas autistas como PCDs, para todos os efeitos legais, garante a matrícula na rede pública ou privada. A inclusão do aluno na escola nova pode ser um desafio para famílias e professores, que precisam encontrar maneiras de superar obstáculos e garantir a socialização no ambiente escolar. A legislação assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, além da participação dos estudantes e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Já aqui é um ambiente que proporciona o desenvolvimento cognitivo e da comunicação, além de contribuir para o convívio social. Júlia Ahmed, clínica coach da Genial Care e especialista em análise do comportamento, fala com a gente com exclusividade sobre o tema. Olá, é o Tom Reis, telespectadores do Jornal de Alfenas. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia Ahmed, eu sou psicóloga e também sou especialista em análise do comportamento. Atualmente, eu trabalho na Genial Care, que é uma empresa que tem como premissa aliar a tecnologia com a ciência para a gente entregar o melhor tipo de intervenção para uma criança com autismo. Além disso, a gente também realiza a capacitação dos nossos cuidadores para que todos estejam de acordo com essa intervenção. Hoje eu vim falar com vocês e para trazer um assunto muito importante e super relevante nessa época do ano que a gente está, que é a volta às aulas. E aí, isso levanta uma questão que é como a gente faz a inclusão de uma criança com autismo no ambiente escolar. É importante a gente pensar que o ambiente escolar vai auxiliar no desenvolvimento cognitivo, na comunicação e principalmente no convívio social dessa criança. Então, é muito importante que nesse momento tenha uma equipe qualificada para realizar essa intervenção, porque essa equipe vai conectar as necessidades da criança com a família e com a escola e criar, assim, um ambiente adequado para esse desenvolvimento. Eu vim aqui para trazer para vocês algumas dicas de como a gente pode fazer essa inclusão. Então, vamos lá. A primeira dica muito importante é a previsibilidade. A previsibilidade é importante para a criança com autismo, para ela entender em que cenário ela vai ser incluída e o que vai acontecer. A gente pode fazer isso a partir de, por exemplo, visitas para a escola, para a criança entender que lugar é esse, que lugar novo é esse, a sala de aula. Também, a segunda dica é a rotina, que está completamente associada com essa previsibilidade, que ela pode ser usada tanto para explicar para a criança para onde ela vai, então a gente pode usar imagens, fotos, o que for mais adequada, mas para usar também dentro da sala de aula. Então, por exemplo, o professor mostra para a criança, olha, você vai agora assistir a aula, depois é o lanche e depois você vai poder brincar. Além dessa rotina, é também muito importante a gente passar para a escola informações sobre crises. Nem toda criança com autismo tem crises, mas caso isso ocorra, a escola tem que saber o que desencadeia, como que a gente maneja isso e como que a gente pode dar uma previsibilidade para que isso não ocorra. A quarta dica é interesse da criança. Algumas crianças, não todas, existem o que a gente chama de hiperfoco. O hiperfoco é um interesse restrito e muito grande em um tema só, mas a gente pode usar isso a nosso favor, porque a gente pode usar os interesses da criança como uma ajuda para motivar e engajar ela em atividades acadêmicas. Por exemplo, vamos supor que a criança gosta muito de galinha pintadinha, porque a gente não faz a tarefa de matemática dela com galinhas pintadinhas e quantas ela tem que contar. Além disso não prejudicar, você está usando esse interesse para chamar a atenção da criança e participar. A minha última dica, e extremamente importante também, é garantir que a criança com autismo participe de atividades coletivas. É nesse momento que a gente consegue promover a interação e a socialização da criança. Muitas dessas crianças já podem ter uma dificuldade na comunicação e no convívio social. Então é nesse momento que a gente consegue, com a ajuda da equipe e da escola, garantir que ela seja cada vez mais incluída nesse ambiente, que é um direito dela. Muito obrigada, espero que tenha ajudado e o que vocês precisarem podem entrar em contato com a Genial Care. Até mais! O nosso obrigado a Júlia Ahmed participando aqui do Jornal de Alfenas. Eu vou para o intervalo comercial e já volto com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. Eu já estou voltando. Estamos aqui no AutoPosto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, eles vão cuidando do meu veículo. Vamos chegar. Opa, está chegando um carro aqui, vamos ver quem está chegando. Oh, é o Nico. Oh, Nico, você aqui? Oh, Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o Posto Tamandaré, é o melhor posto de cidade, rapaz. Sabe o que eu vou abastecer no lugar? O povo está aqui, eu estou junto com o povo. O povo sabe o que faz. Posto Tamandaré é o nosso posto. Estão vendo, né? Até o Nico está abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, AutoPosto Tamandaré. Vem com a gente. O assunto agora é fraudes no e-commerce. As fraudes nas compras de ingressos para grandes eventos não param de crescer. No carnaval ou em grandes espetáculos, aumentam as procuras por compras online de ingressos. Por mais que o e-commerce desempenhe um papel fundamental nesses eventos, já que é a forma exclusiva de se comprar tickets e ingressos para a maioria das festas, alguns cuidados devem ser tomados. Isso porque, infelizmente, muitos golpistas aproveitam essa grande procura para usar dados falsos ou então roubar informações dos que vão festejar, deixando um grande prejuízo para todos. Para termos uma ideia, o mapa da fraude da Clare Sale aponta que, durante 2022, o Brasil registrou 5,6 milhões de tentativas de fraudes em pedidos de e-commerce entre os meses de janeiro e dezembro, o que significa 5,8 bilhões de ações fraudulentas. O período entre fevereiro e maio foi o que teve maior número de investidas. Festas grandes, como o carnaval, por exemplo, costumam atrair pessoas mal intencionadas que aproveitam da alegria dos outros para dar golpes. Vasco Pinedo da IUNO fala com exclusividade como podemos nos proteger dessas fraudes. Olá, Elton Reis e telespectadores do Jornal Alfenas. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Vasco e eu atualmente sou o launcher da IUNO, uma solução de software e infraestrutura de pagamentos online aqui no Brasil. A principal dica é desconfiar ao ver promoções boas demais, verificar sempre a idoneidade do site o qual se está comprando. Além disso, sempre se deve pesquisar no Google sobre a reputação daquela empresa e não está demais checar outros canais como o Reclama Aqui e o Procon. Já para os lojistas e os donos de e-commerce, o ideal é a contratação de um sistema de antifraude. Existem diversas tecnologias que podem ser adotadas. Uma delas, por exemplo, é a confirmação de segurança em duas etapas que exige que o consumidor abra um outro dispositivo e confirme por lá se é ele mesmo quem está realizando aquela compra. Isso pode ser um pouco mais complicado, mas garante a segurança tanto do e-commerce como de vocês. Isso também inhibe a acção dos golpistas que não têm acesso a esses aparelhos. Então, todo mundo gana. Quem se beneficia de seguir todos esses passos, Nós, na verdade, somos quem? Todos nós, a sociedade. Porque com isso, nos sentimos cada vez mais seguros e confiantes para fazer transações online e colocar os dados nas plataformas. Os e-commerce, portanto, também crescem e assim desenvolvemos negócios cada vez mais estratégicos. Muito obrigado, Vasco Bineda, por participar do Jornal de Alfenas. O assunto agora é vinho. Você gosta de um bom vinho? Fazer parte de um clube de vinho significa integrar um seleto grupo de pessoas que sabe degustar uma das melhores e mais tradicionais bebidas do mundo. Essa foi também a forma como a marca Vinhos Nacionais encontrou para democratizar o acesso aos melhores rótulos disponíveis no Brasil. Desde 2020, no mercado, o clube Vinhos Nacionais é o primeiro do segmento e se diferencia pelo cuidado na seleção de rótulos 100% brasileiros. Todo mês, centenas de assinantes recebem dois vinhos exclusivamente escolhidos pelos especializados em sabores da uva nacional. Leonardo Curra, ele é céu na empresa e falou com exclusividade ao Jornal de Alfenas. Olá, Elton Reis. Olá, telespectadores do Jornal Alfenas. Eu sou Leonardo Curra, sócio e CEO da Vinhos Nacionais. Eu estou aqui para contar um pouco sobre a nossa empresa e sobre o nosso clube de assinaturas. A Vinhos Nacionais foi fundada em 2010, no coração da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. A Unifica, a maior produção de vinhos do Brasil. Hoje, contamos com mais de 200 produtores e mais de 2 mil rótulos de vinhos brasileiros, num espaço de 500 metros quadrados. Isso mesmo, 500 metros quadrados. E somos considerados a maior loja física de vinhos brasileiros do Brasil. Então, decidimos criar o primeiro clube exclusivo de vinhos brasileiros, o clube de vinhos nacionais. O nosso intuito é levar os pequenos produtores para todas as regiões do Brasil, divulgando seus vinhos exclusivos. Tendamos as fases da videira para representar cada plano. E iniciamos com o plano plantação. Então, os planos plantação são vinhos mais jovens, mais leves, mais fáceis de tomar. Depois, vem o plano brotação. Aí sim, já são vinhos mais estruturados, vinhos mais premium, excelentes vinhos. Depois, vem o plano floração. Aí, a gente seleciona os vinhos que têm o DNA de cada vinícola. E após, para finalizar, o maturação. Aí sim, são os grandes vinhos do Brasil. Os vinhos estruturados, complexos, com poder de guarda. Grandes vinhos do Brasil. Então, venha conhecer o nosso clube de assinatura. Tenho certeza que você vai gostar e vai adorar conhecer o Brasil por meio de seus vinhos. vinhosnacionais.com.br Um abraço a todos e contamos com vocês. Muito obrigado, Leonardo Curra, por participar do Jornal de Alfenas. E se desejar, pode nos enviar o vinho que a gente vai, com certeza, deliciar por aqui também. Eu vou para o intervalo comercial e já volto com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. Estamos aqui no AutoPosto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo. Vamos chegar. Opa, está chegando um carro aqui. Vamos ver quem está chegando. Oh, é o Nico. Oh, Nico, você aqui? Oh, Leonardo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Leonardo? Aqui é o Posto Tamandaré. É o melhor posto da cidade, rapaz. Sabe se eu vou abastecer no lugar? O povo está aqui e eu estou junto com o povo. O povo sabe o que faz. Posto Tamandaré é o nosso posto. Bora! Estão vendo, né? Até o Nico está abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, AutoPosto Tamandaré. Vem com a gente. O sagrado constrói a educação em Alfenas. Com seus 102 anos de existência, oferece um ensino de qualidade, onde o esporte, a cultura e o lazer fazem parte do nosso cotidiano. Aqui, a evangelização está em primeiro lugar, pois respeitamos o que é mais sagrado, o aluno e sua família. Assim, fazemos amado e conhecido o sagrado coração de Jesus. Porque neste colégio, educar de coração é sempre sagrado. O colégio é muito bom. Aqui é bom demais. Vem pro sagrado. O sagrado é fantástico. Come Bilingual é de sagrado. Come Bilingual é de sagrado. Let's go! Nós somos o sagrado. Seja você também. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Pessoal, pela primeira vez aqui no Jornal de Alfenas, eu estou recebendo ele que é jornalista e um dos mais antigos da cidade que a gente se vê falar. Pelo menos nessa área, é o Juquiel. O Juquiel, seja bem-vindo à TV Grava. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Gente, o Juquiel é um repórter investigativo, um jornalista que gosta do meio policial. E a gente vai conversar um pouquinho, porque eu falei com a produção e ele vai ficar para o próximo programa nosso, que é logo após o jornal, o podcast. E aí sim a gente vai, de uma certa forma, explorar o que esse moço já fez na sua vida como jornalista. O Juquiel, no início, eu acho que é muito importante você se apresentar para a nossa sociedade. Certo, sou Juquiel de Santos, um sexagenário, 60 aninho de idade, um jovem, um moleque, cresceu ainda, cresceu só daqui para agora. E o que acontece? Eu sou alfenense, embora tenha saído de Alfenas com 17 para 18 anos de idade, morei em São Paulo muitos anos, casei, tive filhas, netos, tenho lá agora em Amparo, São Paulo. E depois voltei. Voltei, uma mudança drástica na vida, e me deu na cabeça de montar um jornal. Aí montei o farol. Para quem lembra, eu criei um tabloide, eram quatro páginas só, e eu vendi esse na banca a um real. Pendenga de cá, pendenga de lá, parou com o jornal, criei o site. Aí depois, o site foi destruído, foi acabado por algum hacker, e por uma notícia muito grave que a gente fez, um jornalismo investigativo muito grave, que eu tenho certeza que foi isso. E aí eu não mexi mais com o site, aí eu criei um blogger. Hoje eu tenho o blogger Juquinha Alfenas, eu tenho uma média de acesso aí, 5 mil pessoas por dia, eu tenho tudo. É um blog que eu não tenho patrocínio, não tenho propaganda, não tenho financiamento de ninguém. Alguém aí quiser colaborar alguma coisa, se for o caso um combustível para que eu vá no local, ou qualquer outra coisa. Fora isso, não quero saber de patrocinador, até mesmo para não se prender, né? Porque a partir do momento que você trabalha com jornalismo denunciativo e você tem patrocínio, amanhã ou depois um dos seus patrocinadores envolve em qualquer coisa, você não vai poder publicar. Bom, gente, o Juquiel deu aí o seu, digamos assim, uma apresentação, e eu já deixo aqui o convite para você que está acompanhando a TV Grave para continuar com a nossa programação, porque logo após o Jornal de Alfenas, a gente tem o nosso podcast entrevistando, e ele é o nosso convidado de hoje. O podcast vai estar muito interessante, que a gente vai poder abordar todos os assuntos e conversar um pouco mais sobre esse rapaz que tem um histórico importante para a nossa cidade. Juquiel, eu quero agradecer e pedir para você deixar mais uma vez em suas redes sociais para o pessoal entrar em contato contigo. Então, eu tenho o Facebook, tem o Twitter, tenho o Instagram e eu tenho o blogger, blogger Juquinha Alfenas. Você entra no Google e põe lá. No Facebook é fácil me encontrar, Juquiel dos Santos. Estamos aí. Maravilha. Pessoal, eu vou para o intervalo comercial, já volto com mais notícias no Jornal de Alfenas. E reforçando, após o Jornal, nós teremos hoje o podcast entrevistando com a presença do Juquiel dos Santos. Juquiel, muito obrigado por participar conosco no Jornal de Alfenas. Eu que agradeço a gentileza. A gente volta daqui a pouquinho. TV Grava é um novo jeito de ver TV. Jornal de Alfenas Em Alfenas, Lagos Química. O dia todo pensando em você. Uma linha especial para cuidar da limpeza da sua casa, do seu comércio ou da sua indústria. E o melhor, embalagens econômicas, onde você paga menos por muito mais. Na Lagos Química, você terá uma linha completa especial para lavagem de automóveis, limpeza de piscinas, pisos, porcelanatos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Lagos Química. Avenida Alberto Vieira Romão, 500, Distrito Industrial, em Alfenas. Ligue 3291-3973. Lagos Química. Se é Lagos, limpa. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Pessoal, o programa Venda Mais, da TV Grava, aqui no sul das Minas Gerais, sempre está apresentando as melhores empresas de Alfenas e região. E hoje, em especial, a gente está em um cantinho muito bacana. É o cantinho J e L. Você vai se apaixonar pelo que eu vou mostrar para você agora. Eu estou com a Lidiane e a gente vai conversar um pouquinho. Tudo bem, Lidiane? Tudo e você? Eu estou bem, Lidiane? Que bacana. Comida maravilhosa, comida mineira. Onde o pessoal vai encontrar? Aqui no cantinho J e L. Agora o diferencial daqui que eu estou vendo, o Lidiane, é o churrasco, né? Isso. A gente trabalha com churrasco todos os dias. Passa para a gente o telefone. O telefone daqui é 359-9880-5854. Um dos melhores almoços de Alfenas e região, cantinho J e L, aqui em Alfenas. Pensou em almoço, comida mineira, churrasco todos os dias? Cantinho J e L. Vem pra cá! Vem! Hoje se completa um ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Verdades e mentiras são contadas. Ainda não temos números exatos dessa guerra. E também não sabemos quando essa guerra irá cessar. Uma coisa é certa. Esta guerra mexeu com a economia de todas as nações. Rússia e a Ucrânia completam nesta sexta-feira, dia 24, um ano de conflito. Milhares de vidas foram ceifadas. Milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas para tentar a vida em outros países. E milhões de crianças abandonaram as escolas. Verdades e mentiras são espalhadas não apenas pela internet, mas também por fontes oficiais. Para se ter uma ideia do desencontro de informações, o número de mortos varia dependendo da fonte. De cerca de 7 mil, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, e a mais de 300 mil, de acordo com fontes militares consultadas por mídias europeias. E a economia no mundo, como está com a guerra? De acordo com o professor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Ricardo Caixiolo, o conflito entre Rússia e Ucrânia resultou em modificação significativa no cenário geopolítico mundial, o que, segundo ele, acabou por se refletir também de forma significativa na economia mundial, com o aumento dos preços de forma generalizada. E aqui no Brasil não foi diferente. Segundo Caixiolo, o Brasil também sentiu os efeitos da guerra em sua economia. Houve aumento da inflação e então medidas foram tomadas, como aumento significativo de taxa de juros, o que causa impacto negativo no aumento da produção e no desenvolvimento das atividades econômicas dentro do país. E a pergunta que fica sem resposta é quando essa guerra irá acabar? O assunto agora é cultura. Vem aí a nova programação da TV Grava e teremos aí mais uma temporada especial do programa Marcelo Franco Sertanejo. É o que a gente vai ver agora nessa chamada. Fala meu povo, o programa Marcelo Franco Sertanejo está de volta agora em 2023 para vocês. E já no primeiro programa, o especial com o Elton Reis. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. E no segundo programa, o especial Marília Mecosa. Bonito não é nem chegar aos pés. Vai estar bom demais. Aguardo vocês toda terça, 8h30 da noite, na Telegrava. Um novo jeito de ver, TV. O assunto agora é internet. E a participação da família no cotidiano digital dos pequenos é essencial. A internet é parte da rotina de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no Brasil. Estudo do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto, revela. 93% dos brasileiros nessa faixa etária fazem o uso da web. Dessa multidão, 22,3 milhões de pessoas conectadas, 93% utilizam o celular e 58% os computadores. O fato é que as novas gerações integram o mundo digital. Entre a população adulta, 4 em cada 10 pessoas afirmam que recebem notícias falsas todos os dias. 65% temem ser vítimas de informações mentirosas, as fake news. O cenário é ainda mais temeroso, quando a gente observa os dados do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A pesquisa revela que notícias falsas circulam 70% mais rápido que as verdadeiras. E alcançam muito mais gente. No meio de tudo isso estão jovens e crianças, ainda despreparados para lidar com uma vastidão de informações divulgadas pela rede. Para enfrentar esse grande desafio, especialistas apontam que a participação da família no cotidiano digital é muito importante. Vitor Azambuja fala com exclusividade ao Jornal de Alfenas sobre o tema. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Elton, muito obrigado, e aos telespectadores do jornal por estarem aqui assistindo. Eu queria falar, antes de tudo, sobre esse problema tão grave hoje em dia, que é crianças passando horas e horas no celular, em frente aos aparelhos, aos mobiles da vida. Assim, é realmente, eu vou te falar, é preocupante, né? É preocupante porque ninguém sabe onde vai chegar isso aí, sabe? E é mais preocupante ainda quando aqueles pais deixam os filhos com o celular na mão e vão almoçar e ficam almoçando horas e vão trabalhar e aí deixam os filhos ocupados, sem nenhuma atividade física, sem ler coisas relevantes e completamente perdidos, sem nenhuma orientação. Isso é o pior. Mas eu venho aqui dizer que mais importante do que isso, e você pode virar o jogo, é quando você tenta fazer parte daquele mundo do seu filho, sabe? Assistindo com ele o que ele está assistindo. Se integrar a esse mundo dele um pouco, sabe? E não falar não o tempo inteiro. Não pode, não pode, não pode. Esse não pode é que não é legal o tempo todo, sabe? Restringir e colocar horários é legal, porque criança precisa de regra mesmo, sabe? Mas se você entrar um pouco no mundo da criança, para entender o que ela está fazendo, se juntar a ela, ficar parceiro dela, ao invés de um inimigo, é a melhor coisa que tem, sabe? Você vai criar cumplicidade com a criança. Aí sim ela vai se sentir segura e vai ouvir muito mais o que você tem a dizer sobre os perigos da internet. E assim a gente encerra mais uma edição do Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Eu abro aqui um parêntese para parabenizar a minha filha número 2, a Cecília, que completa os seus 16 anos nesse dia 26 de fevereiro. Cecília, um beijo no teu coração, papai te ama, você sabe disso. Feliz aniversário. Pessoal, aproveito também para saudar, deixar um beijo no coração da minha esposa Graziella. Nós estamos aí em jubileu, gente. Um ano jubilar também para nós. Nós estamos celebrando 25 anos de casados. Então, bodas de prata, né? Graziella, obrigado pela cumplicidade e pelo amor dedicado a mim e a nossa família. Te amo, moça. Deus abençoe, viu? Abraço para a Clara também, minha filha número 1. Beijão, Clara. Deus abençoe. Pessoal, vamos embora. A gente volta semana que vem com mais um Jornal de Alfenas, trazendo para você o que é relevante para a sua vida aqui na TV Grava, um novo jeito de ver TV. Boa noite. E aí E aí E aí Obrigado.